Então caras, hoje eu quero começar esse vídeo respondendo alguns comentários que eu recebi no vídeo de ontem que basicamente ontem eu postei um vídeo sobre toda a situação do Haluca e tal, explicando o que tinha acontecido e no começo do vídeo eu falei para o pessoal procurar o significado de CP porque no outro vídeo que eu postei, quando eu falava CP, muita gente chegou falando que não sabia o que era CP o que isso significava. Bom, então no começo daquele vídeo eu pedi para procurarem o significado da sigla CP só que algumas pessoas entenderam que eu mandei o pessoal ir procurar CP em si, tá ligado? Não, não. No começo daquele vídeo eu não incentivei ninguém a ir procurar CP. Porra, você acha que eu sou o que, maluco, velho? Eu só pedi para o pessoal que não sabia o que significava o termo CP e buscar o significado dessas duas siglas. Foi o que eu quis dizer, mano. Então muita gente aí comentou, porra, cara, como é que você manda o pessoal ir buscar CP, não sei o que. Porra, eu acho que para um bom entendedor meia palavra basta, tá ligado? Quem em sã consciência ia fazer isso na porra de um vídeo no YouTube, cara? Mas tudo bem, às vezes você tem que explicar esse tipo de coisa, né? Porque algumas pessoas não entendem e tá tudo certo, mano. Tá tudo certo, não tem problema. Enfim, caras, hoje eu nem queria gravar esse vídeo. Eu tô meio cansado, pá, meio atordado. Eu queria só dormir hoje porque tem sido uma semana bem desgastante para mim. Então eu não queria, mas mesmo assim tô aqui porque aconteceu algumas coisas. Eu queria responder esses comentários também e alguns outros que eu vou falar depois no vídeo. Então eu vou gravar esse vídeo falando da situação do Haluka, que legal. Eu sei que muitos de vocês já estão de saco cheio, mas é a vida, não tem o que fazer, cara. Enfim, basicamente, algumas horas atrás o Haluka postou um story respondendo todas as acusações que ele tinha sido imputado perante a pessoa dele. E novidade também que ele foi na delegacia da mulher fazer denúncia, eu acho que contra o Tio Jin, porque o Tio Jin fez umas patacoabas fodidas com ele também, vazou nude e tal, todo esse tipo de coisa. O Haluka foi na delegacia da mulher fazer esse tipo de... fazer a denúncia. Eu até estranhei no começo porque, tipo, ah, o pronome dele não é ele, dele, ele vai na delegacia da mulher. Então, eu andei pesquisando, parece que perante a lei o pronome que tu escolher não afeta em nada. Você vai ser tratado pelo que você tem aí embaixo mesmo. É assim, depois desses stories, ele fez alguns stories falando sobre o contato dele com o King do Discord, que foi preso recentemente, eu vou deixar vocês verem aí. Vamos lá, falaram bastante que eu e o King tinham, tipo, uma amizade, né, a gente desconhecia pacas, a gente compartilhava de mesmos servidores, fizeram um dedo pra tentar conectar eu com o King, né, porque o cara foi preso. É o seguinte, o King entrou em contato comigo na semana que ele foi preso. E eu tenho prova disso. Eu acabei de gravar a conversa inteira, eu vou estar disponibilizando no Drive pra vocês, e aí vocês assistem a conversa. Essa foi a única vez que eu falei com ele na vida, e aí eu continuo falando sobre o que aconteceu depois da conversa. Como vocês podem ver na conversa, pode ver pelas datas, eu nunca falei com ele na vida, e ele ficava falando comigo sempre, tentando chamar minha atenção, tipo, ah, eu fiz um vídeo sobre você, não sei o que, tem gente defendendo. Parece que ele ia fazer amizade, sei lá o que ele queria comigo, mas enfim, ele tava encanado comigo. Até que eu fiz um Stories comemorando que os paneleiros do Discord foram presos, porque um deles era o que me atacava lá em 2021, então obviamente eu tava feliz pra caralho. E aí ele respondeu esses Stories, dá pra ver isso tudo no Drive que eu coloquei no Stories anterior. E aí eu queria saber, caralho, como que você colocou esses caras na cadeia, né, porque eu tô tentando colocar isso na cadeia faz tempo e nada dá certo, né. Aí ele falou assim, pô, tá, eu te explico, vamos no Macau. Aí depois dessa conversa aí que tá no Drive, a gente foi no Macau e ele me explicou. Só que ele sempre falava assim, no sentido de, eu estou contra os caras, eu estou entregando os caras, eu não concordo com o que eles fazem. Beleza, essa foi a única cal que eu fui com ele. Depois dessa cal, deu uns 2, 3 dias, ele foi preso. Foi basicamente isso, eu não entendi porra nenhuma, mas foi esse o único contato que eu tive com o King. Então, como vocês puderam ver, aparentemente o Haluka falou que o King só teve contato com ele na semana que foi preso e todo esse tipo de coisa. Foi o que eu falei no meu outro vídeo, cara. Foi o que eu falei no meu outro vídeo. Se o Haluka tivesse chegado pra todo mundo e falado, não, galera, é o seguinte, eu tive contato com o King, só que eu não sabia que ele era um criminoso. Porque em muitos stories, se você procurar por aí, o Haluka ficava tipo, eu tive contato com o King, prova, prova, então. Entendeu? Ah, mas tem conexão com o King, prova? Tá aí, tá ligado? O pessoal provou. E depois ele veio com uma nova versão que não sabia que ele era criminoso e todo esse tipo de coisa. Cara, então, como eu falei, era só ter falado que não sabia que o cara era um criminoso e que fazia esse tipo de coisa no Discord. Não ficar mentindo por aí, porque isso abaixa ainda mais a credibilidade do Haluka. Não que ele tenha alguma agora, mas tudo bem, né? Só falando aqui que, no fim do dia, ele foi pego na mentira e teve que mudar a historinha de novo. Ele também respondeu as acusações do lance da CP lá, que ele consumia CP, transmitia todo esse tipo de coisa. Eu vou deixar os stories dele aí, então, vê aí. Eu não vi o vídeo que o criminoso postou lá ontem, né? Mas, assim, cara, me falaram que, no momento do vídeo, aparece um antigo administrador do meu antigo server, que eu não tenho mais servidor, falando que eu usava CP, que, pra quem não sabe, é... pra vomitar. O que eu falava pra esse cara e pra todo mundo que tava no meu redor aqui naquela época, era que eu assistia porno de sexo oral pra vomitar. Porque eu tinha repulsa de sexo oral. Inclusive, ainda tenho. Tenho noite pra cara disso. Por algum motivo, eu tenho repulsa extrema de sexo oral. E aí que eu falei, que quando eu comecei a ter bulimia, eu assistia essas coisas pra me forçar a vomitar. o cara pegou e foi de sexo oral e falou que eu usava... Cara, é tão absurdo que é puta que pariu. E a questão é a seguinte, eu tenho testemunha disso que eu tô falando, porque não tava só esse arbutre de merda aí que falou isso daí. Mas tinha outras pessoas, como testemunhas naquele momento também, que sabem muito bem que eu nunca fiz essa porra. Já em questão daquela cal, do print da cal, ó, a famosa cal que me coloca como um fudido, né? Basicamente, o contexto daquela cal é que tinha uma amiga minha, Meraique, na época, que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web e aí ela não sabia como que entrava. E ela começou a insistir pra eu entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia e foi pra... Entendeu? Com intenção de... Não, a gente viu coisa de assassinato, a gente caiu em sites assim, de aluguel. Assim como o Gustavo Pinheiro, que é o youtuber que faz vídeos sobre Deep Web, ele já chegou a entrar em sites assim pra mostrar, caralho, que bosta, vamos denunciar, isso e tal. Então, tipo, eu tava mostrando pra ela. Tanto é que nesse dia ela vomitou pra caralho, porque ela... Ela ficou traumatizada com as merdas que ela viu. E aí eu parei de compartilhar a tela, parei de mostrar as coisas pra ela e a gente ficou por umas 5 horas conversando sobre o quanto ser humano era uma merda. E assim, é engraçado que o Haluka mesmo nesse lance onde ele foi provado que, porra, ele transmitiu o CP, ele entrou em sites específicos pra isso e transmitiu pra outras pessoas no Discord, o que eu acho que compartilhar esse tipo de coisa já é de certa forma um crime. Ele ainda assim tenta arrumar uma desculpa pra tudo isso em nenhum ponto. Ele pede desculpa, em nenhum ponto ele acha que errou. Não, não, eu transmiti aí pra minha amiga, sei lá o que, eu vi de tudo, assassinato, gore, blá 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 blá. Numa boa, tá ligado? Não pedindo desculpas por nada, sempre com aquela arrogância de sempre, eu acho. É engraçado, mano. Eu acho engraçado toda essa situação porque o maluco parece que nunca erra, sabe? Tipo, ele consegue sempre arrumar uma desculpa pra, ah, por que fez esse tipo de coisa nojenta, por que fez aquele tipo de coisa nojenta também. Não, sempre, sempre tem uma desculpa. Nunca é erro dele no fim do dia. E assim, esse negócio da bulimia que o Haluk comentou que ele vê certas coisas pra vomitar, eu acho estranho, eu não sei, caras, eu não sou um expert em bulimia, não sei muita coisa, não faço parte dessa incrível comunidade, não sou um jimin do BTS, mas, assim, bulimia, a pessoa não é só botar dois dedos na guela e induzir o vômito, por que que precisa assistir esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho meio estranho, cara, mas tudo bem, tudo bem, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? As pessoas vomitam vendo o que elas quiserem, não tô falando nada. E como vocês puderam ver, ele tá bem confiante também, mandando a polícia chegar na casa dele, procurar de cima abaixo no HD, ver se tem alguma coisa, tipo... E assim, por que que eu não tô nem um pouco preocupado de mandar a polícia pra minha casa, pegar meu PC? Porque eu não vou encontrar porra nenhuma, filho. Pode puxar arquivo deletado o que quiser, eu não vou encontrar nada, porque eu nunca armazenei esse tipo de merda no meu PC. Nunca consumi isso, nunca gostei dessa merda, nunca bati palma pra essa bosta. A esse ponto, cara, eu não vou falar do Raluca, mas a esse ponto se eu tivesse cometido um crime, soubesse da denúncia e soubesse que teria alguma chance da polícia vir na minha casa pra tentar achar algum crime, eu provavelmente já me livraria do HD assim que possível, tá ligado? Então, assim, não tô falando que o Raluca fez isso, não tô falando que essas provas existiram e o Raluca se livrou do HD pra se manter limpo, mas a gente já viu muita gente fazer isso, né? Tipo, ah, porra, sabe que a polícia tá vindo, vai lá e queima as evidências, tá ligado? É bem comum. Teve um último story também que o Raluca fala sobre o negócio dos pronomes nele que tem muita gente chamando ele de ela, dela, esse tipo de coisa. Então, é o seguinte, cara, eu não sei, cara, puta merda, eu também recebi uns comentários assim no último vídeo, tipo, ah, nossa, você foi transfóbico, por que que eu fui transfóbico? Ah, porque errou o pronome do cara uma ou duas vezes ali, fez uma piadinha com o pronome, tipo, meu Deus do céu, cara, que mundo a gente vive, né, cara? Eu acho, eu acho pessoalmente engraçado porque o Raluca é um cara que, no fim do dia, o que tá aprovado, ele forjou caos, mentiu, manipulou, acusou falsamente as pessoas, tá ligado? Brincou com o sentimento de muitas pessoas, só que, no fim do dia, no fim do dia, quando o sol tivesse pondo, quem é o filho da puta sou eu ou as pessoas que chamam, que chamam ele de ela, tá ligado? Não ele, não ele que manipulou, que mentiu, que fez um monte de merda acima de merda, coisas nojentas, tá ligado? Não, ele é o santo da história e você vai ser processado porque chamou ele de ela. Parabéns, cara, parabéns, eu adoro vivendo Bostil, cara, é cada dia uma nova. Enfim, eu tô meio puto com toda essa situação porque é foda, cara, é foda. Ficar muito tempo, muito tempo vendo esse tipo de caso te estressa, você olha e pensa, puta merda, mas não é possível que tá acontecendo uma coisa dessas. Então, eu acho que eu vou descansar agora, tirar um cochilo porque depois, no fim do dia, tudo se resolve com um cochilo, cara. Essa é a minha dica pra ti, por mais que teu dia tenha sido uma merda, por mais que você tenha visto coisas que te deixaram puto, tire um cochilo, mano, vai funcionar, você vai acordar renovado. Mas enfim, eu acho que é isso, só queria comentar um pouco sobre esses stories aí do Haluca, então, deixa nos comentários o que vocês acham aí de toda essa situação, deixa o like também, compartilha, comenta, e é isso, vejo vocês em outro vídeo, até mais e tchau.